E agora as últimas informações sobre o estado de saúde do prefeito de São Paulo com o repórter Tiago Muniz. Kalina, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai passar por uma nova sessão de quimioterapia nesta quinta-feira. Este é o quinto procedimento de um total de oito que combatem um câncer na região do estômago. Mesmo com a intervenção, o chefe do executivo paulistano mantém a agenda de despachos para o dia de hoje. Ele recebe secretários aqui no Hospital Sírio-Libanês. Cada sessão de quimioterapia dura trinta horas. No último procedimento, o prefeito ficou internado por dez dias em razão de um sangramento no fígado. O boletim médico mais recente é do dia 20 e apontou que ele estava em condições para a quimioterapia de hoje. Da região da Bela Vista, nós voltamos aos estúdios.